FECA MONEY, FECA MONEY, imagine um site que rapidinho troca bitcoin pra sacar dinheiro na lotérica ou na conta bancária, além de pagar boletos e economizar muito, FECA MONEY tá aqui embaixo. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E pessoal, temos aí algumas mudanças no projeto de lei que visa regulamentar as criptomoedas e isso pra quem trabalha no setor vai fazer bastante diferença, tá? Então é referente ao projeto de lei 2303-2015, então foi proposta uma mudança no texto, tem uma parte boa disso, tem uma parte ruim e vamos fazer alguns comentários a respeito, tá? Bom, o primeiro link que estará na descrição será o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e usando o meu link pra se cadastrar você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações e ainda não tem conta lá, usa o meu link aí pra se cadastrar. E o segundo link na descrição será referente ao robô de operações que eu utilizo. Então caso você queira conhecê-lo, aí ele trabalha na Binance justamente via API, ou seja, você não dá o seu dinheiro na mão de outra pessoa, não transfere pra uma empresa, que vocês sabem que é algo que eu não vejo como positivo. Bom, então vamos lá. Bom, pessoal, o projeto de lei 2303-2015, tá? Ele visa regulamentar as criptomoedas e o que acontecia até o momento é que até então se tinha a ideia de você regulamentar, dizer o que é a criptomoeda, definir exatamente o que ela é e como é que a coisa deve tramitar. Só que agora a visão tá da seguinte maneira, não regulamentar as criptomoedas, mas regulamentar os prestadores de serviço que trabalham com criptomoedas. Também houve uma alteração referente a crime, tá? Então chegou um momento em que foi dito o seguinte, se uma pessoa só nega imposto, se uma pessoa lava dinheiro, se uma pessoa realiza algum tipo de determinado crime, seja contra a economia popular, contra o Estado ou contra outra pessoa, e utilizou o Bitcoin, isso daí seria um atenuante para o crime, tá? Então assim, diga-se de passagem, se uma pessoa fere outra com uma faca, faz diferença o tamanho da faca? Faz diferença se era Tramantina ou se era outra marca? Então a gente sabe que isso daí não faz o menor sentido. Ah, a pessoa só negou o imposto, ah, beleza, então vai ter esse tipo de problema na vida dela. Ah, mas ela só negou o imposto e usou o Bitcoin, opa, aí vai pra cadeia, aí a história é outra. Então realmente não fazia o menor sentido isso tudo. E também foi definido que haverá um órgão regulamentador, eles vão dar nas mãos aí do judiciário, aliás, o poder executivo vai definir quem é que será o órgão regulador das criptomoedas. E foi sugerido a Febraban, putz grilo, não sei o que é pior também, ficar na mão da CVM ou ficar na mão da Febraban. Eu sinceramente não sei o que é pior, tá? Que é a Federação Brasileira dos Bancos, tá? Então assim, mano, os bancos no passado lacraram pra caramba pra cima das corretoras de criptomoedas. Eles fecharam conta, fizeram escarcel, deram pitir, e agora você vai colocar esses mesmos caras pra regulamentar o que é certo e o que não é? Imagina, o banco então vai definir como a corretora tem que trabalhar, sendo que eles são concorrentes, e a corretora vai poder fazer parte da Febraban então? Então assim, é um monte de questões que não fazem o menor sentido, e a questão é que o Bitcoin não precisa de regulamentação, não precisa de autorização, não precisa de intervenção estatal. Essa é a grande questão. A gente não precisa de nada disso. Mas muito dinheiro nosso está sendo utilizado, até porque o Estado não tem dinheiro, ele só tem o dinheiro que ele arranca das pessoas. Eles estão gastando muito tempo, muito dinheiro e muito esforço pra definir uma coisa que as pessoas não estão querendo. Pera aí, alguém já parou pra perguntar pro cara que trabalha com criptomoeda? O cara que é trader, você quer regulamentação por criptomoeda? O que você acha a respeito? Não, mas olha só que crime. Você vai perguntar pro brasileiro como que os representantes dos brasileiros têm que agir? Olha que absurdo. A gente vota no cara pra ele representar o nosso interesse, porque cargas d'água ele nos perguntaria qual é o nosso interesse. Nossa, isso daí não faz sentido, Marcos, não faz o menor sentido. Então é isso, pessoal. A coisa, no fim das contas, tende a piorar. É por isso que eu digo assim, ó. Declara. Na boa. Na boa mesmo, não tô sendo irônico. Declara porque vai dar problema, tá? Vai dar problema, eles vão dar um jeito de ferrar com a vida de quem não declara, tá? Esse é o aviso aí. Se proteja, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Ative o sino das notificações. Deixa um like, um comentário. E até mais.